Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Vamos se divertir O que é do Dendê, vou dizer como é que é Lá não tem mole, nem pra DRE Pra subir aqui no voo até o bop treme Não tem mole pro Ivers, impossível nem pra PM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus O que é do Dendê, vou dizer como é que é Lá não tem mole, nem pra DRE Pra subir aqui no voo até o bop treme Não tem mole pro Ivers, impossível nem pra PM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Tem um de R15 e outro de golpe na mão Tem mais dois de pistola e outro com dois doitão Um vai de ouro na frente, soltado o tamborão Tem mais dois na reta, guarda mais tão de croque na mão Amigos que eu não me esqueço, tem trejo pra depois Já vem dois irmão vivo, de 7 e meia dois Dando tiro pro alto, só pra fazer teste Diminha ainda até que pintou o Deus em chat Eles são bandido ruim e ninguém trabalha E a K47 na outra mão a metrada A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta As entradas da favela já tem ponto 50 Eu preciso tomar no bar, será que você grita? Veja de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês Quem é aqueles cara de MDB fez? Vai de boa alemão, eu não deixo pra amanhã Acabo com o safado, dou meu tiro de casã O que é de alemão, sou tudo safado Quem de garrocha velha dá dois tiros e sai voado Se não for de recob, eu pego na porrada Vim na meio do rap, tornando de granada